A gente não pode ver e muitas vezes nem sentir. O ar que respiramos é formado por uma mistura de partículas, que tem impacto direto na nossa saúde. Yasmin tem asma, já ficou internada por conta da doença. A poeira já me deixa muito boa. Tem caminhão que passa, dá muita poeira, muita. E a gente tem que ter todo um cuidado. Fumaça, poeira, cigarro. Na rua, às vezes, se torna impossível da gente controlar isso. Os diversos setores econômicos têm demonstrado preocupação com a qualidade do ar e os impactos dela na saúde humana. Principalmente por causa do material particulado, que são aquelas partículas microscópicas, ultra finas, emitidas principalmente pela queima de combustíveis fósseis. Segundo especialistas, essas partículas fininhas, invisíveis a olho nu, ficam suspensas e prejudicam o sistema respiratório. Quando você tem uma mudança climática muito brusca, associada a um ambiente poluído, você vai ter presença de substâncias tóxicas, substâncias essas lesivas, esse nariz. Então ele fica seco, ele não consegue modificar. E aquele papelzinho que ele faz de vassoura, que é igual a um movimento ciliar, ele não vai ter. E, consequentemente, o ar que vai chegar ali no pulmão é um ar extremamente poluído. Para estudar os impactos da qualidade do ar em pacientes asmáticos, pesquisadores da UFIS desenvolveram o projeto Asmavix. Participaram do estudo crianças e adolescentes moradores de sete bairros de Vitória. Eles usaram colares como esse, que coletavam as impurezas do ar nos locais que frequentavam. A casa deles também foi monitorada. Este outro aparelho media a função respiratória dos participantes. Até o momento, a pesquisa avaliou 226 crianças e adolescentes. Os resultados parciais apontaram que a respiração de uma criança com asma é quase duas vezes mais sensível às impurezas do que uma criança não asmática. Quanto menorzinha uma partícula, mais ela consegue penetrar na árvore respiratória, indo até lá nos bronquíolos terminais ou nos alvéolos e vai afetar mais a função pulmonar. A Hannah tem 11 anos e o Javan 8. Eles são filhos da Gidiane. Os dois são asmáticos e participaram do Asmavix. Todo tipo de exame de sangue, de urina, coração e pulmão. E depois desses exames, eles vieram e colocaram um aparelho aqui em casa. Ficou 15 dias aqui no quarto, um aparelho, para captar as impurezas. E no outro dia veio uma moça também para colher as bactérias do chão, para levar para a pesquisa. Aí daí, eu acho que uma semana eles colocaram um colar nos dois. Só tirava para o banho e voltava com ele de novo para o pescoço. A dica para minimizar os sintomas é manter a casa limpa e bem arejada. Isso, pelo menos, evita a formação e a pulmão de substâncias que vão te piorar, às vezes, até mesmo dentro do seu próprio ambiente, que são os ácaros, né? E, às vezes, substâncias que estão ali presentes, né? Que vão também irritar a mucosa nasal, a mucosa pulmonar.